O Leão vem aí pra mais uma partida da Copa do Brasil. E o rubro negro entra em campo com reforço. Carra, emoção, adrenalina. Amanhã, depois de Fina Estampa, tem vitória em Ceará. Prepare a pipoca, coloque a sua camisa e vem fazer parte desse time também. É amanhã, depois de Fina Estampa, na tela da Rede Bahia. Oferecimento Casas Bahia tem de tudo no aplicativo e tem cupom de desconto. Itaú, programa Travessia, apoio pra você virar o jogo. Nova Chevrolet S10, a picape feita pra quem faz. Benegripe Multidia e Noite, é gripe? Vivo Selfie, novo plano pós que é a sua cara. E Cervejaria Brama, desculpa vizinhança, o futebol voltou.